Mesmo com o anúncio de mudanças na limpeza urbana, a coleta de lixo continua precária em diversos bairros aqui da capital. Moradores não estão aguentando mais aqui no Jardim do Cerrado 10. Nossa equipe veio conferir o problema de perto. O mau cheiro tem tomado conta das ruas aqui da região. A cada quarteirão é possível encontrar uma situação assim como essa. A quantidade de lixo é tanta que não coube dentro da lixeira e os lixos ficaram assim, espalhados pela calçada. Quem vive por aqui já não aguenta mais o problema. Isso aqui já tem meses e meses que se tenta desse jeito. Diz que ia arrumar, que ia regularizar. E não tem sido só no Jardim do Cerrado não. No residencial Brisas da Mata, a situação é parecida. Eu aqui, o lixo aqui já está fedendo na rua BM26. Assim como na Vila Romana e setor São Judas Tadeu, onde não há mais espaço para tanto lixo como mostram as cenas. Vale lembrar que um novo consórcio de empresas para a limpeza urbana foi apresentado. Agora, o sistema passa a contar com 60 novos caminhões. Ainda assim, a situação é precária. Problema antigo, recorrente. Vocês podem andar pelo setor inteiro e vai encontrar da mesma maneira. Até o momento, a Prefeitura de Goiânia ainda não respondeu os nossos contatos.